Em Dona Tins, nós tivemos 12 mil votos. É uma votação expressiva para uma cidade em que foi muito competitiva essa eleição, uma cidade em que nós tivemos vários entraves com embates contra o ex-governador, mas nós saímos com a vitória e tivemos uma votação expressiva de 12 mil votos no município de Dona Tins.